E aí é tudo beleza com vocês está longe de casa aqui estamos aqui em rio-lândia divisa com são paulo com mato grosso perdão são paulo né com minas gerais é aí ó é fato mil lá que nós estávamos fazemos biquinho aí felizmente esqueci meu suporte galera e negócio é bem pensa né nós estamos com aquela f4 mil atrás vocês estão vendo ali é a viagem tranquila saímos de lara por volta de umas duas e meia da manhã chegamos agora na base de umas seis da manhã é suave 80 e 85 de boa sem pressa e daqui a pouco a gente está voltando pra casa aí ó por arzão passando aí atrás e aqui é o trevo de rio-lândia pessoal esperando um rapaz aqui pra nós pegar carga beleza gravar o trecho vocês aí mas acabei esquecendo meu suporte né aí complica beleza negada se fica com deus um forte abraço aí dormiu aí negada show de bola é cheio de mir milharar estão aqui vendo o secador aqui e lá na frente lá o trevo de rio-lândia vou aproximar pra vocês darem uma olhada não sei se vai dar pra vocês enxergar acho que o papai chegou acho que é ele positivo negada é um forte abraço aí pra vocês você vai parar não é não eu sei que era olha o trevo aí ó olha o trevo aí ó olha o que mais tem aqui viu olha o trevo aí ó é um dois mil e um aí ó chora aí ó chegando aqui chegando aqui chegando na raça da milharar ou a beira do rio que lá é o grande ó de visto mato grosso ou minas gerais eu confundo a gente tá aqui em rio-lândia tira na cara do caminhão Bora, encartei Bora, vambora Isso aí pessoal, então até mais Peraí Pelo pedir ou essa porra Chegou?